Acho que cheguei mais cedo antes de quem me chamou Mas quem me chamou não foi, não foi, não foi De qualquer maneira eu deixo, nessa casa minha luz Abro o corpo e peço, deixo o resto com Jesus Vou queimar a luparina, pra morrer em Jesus Eu vou na casa de linda, ele é batizão Vou queimar a luparina, pra morrer em Jesus Eu vou na casa de linda, ele é batizão E de canção no vento, mas não sei o que é doido Todo mundo certo de ano, porque alguém gostou doido Acho que cheguei mais cedo, antes de quem me chamou Mas quem chamou não foi, não foi, não foi De qualquer maneira eu deixo, nessa casa minha luz Abro o corpo e peço, deixo o resto com Jesus Vou queimar a luparina, pra morrer em Jesus Eu vou na casa de linda, ele é batizão Vou queimar a luparina, pra morrer em Jesus Eu vou na casa de linda, ele é batizão Vou queimar a luparina, pra morrer em Jesus Eu vou na casa de linda, ele é batizão Vou queimar a luparina, pra morrer em Jesus Eu vou na casa de linda, ele é batizão Salve a linda, esperanças Salve! Salve! Boa noite. 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 Amém. 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 O que está começando? Eu abençoai... Esta noite, estas pessoas. Acorriê, cacarelo Acorriê, cacarelo E a nossa irmã do meu cacarelo E a nossa irmã do meu cacarelo Acorriê, cacarelo Acorriê, cacarelo Acorriê, cacarelo É enquanto as estrelas contra amor ao mar Estrela no dia e a cor vir à espera do chão É enquanto as presentes se sentem ao chão E revelar a voz estranha cheia de cruz Pureza e beleza e raia Agoriei que a cara é meu 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 E a luta que eu adoro foi Israel E a luta que eu adoro foi Israel Pois pode a consequência, suas águas vão parar Mas que se tem praia que tá de lá no ar É espírita e põe de seus próprios sonhos E vive a realizar Toca, briga, solta E a luta que eu adoro foi Israel Agoriei, agarrel Agoriei, agarrel E a luta que eu adoro foi Israel E a luta que eu adoro foi Israel Agoriei, agarrel Agoriei, agarrel E a luta que eu adoro foi Israel E a luta que eu adoro foi Israel Agoriei, agarrel 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 Agoriei, agarrel